Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E galera, eu já cumpri todas as missões aqui que os invasores me pediram, tá? Essa de motor aqui, como eu tenho ferro velho, galera, eu consigo pegar dois motores lá no ferro velho Então fica fácil aí cumprir essa missão, beleza? Eu vou dar concluído aqui e vai aparecer uma base lá no mapa para a gente ver e invadir Então eu vou sair lá para ver que mapa que vai vir e depois eu pego os itens aqui na base para a gente estar lá invadindo, beleza? Então vamos lá Beleza galera, já apareceu a base aqui, Tânia O negócio é o seguinte, eu vou pegar aqui os itens então aqui na minha base Eu não estou com itens nenhum para a gente poder estar fazendo essa invasão aí, beleza? Eu já volto com vocês lá dentro da base Beleza galera, chegamos aqui na base e já tem um gerador aqui esperando a gente Então quando já tem gerador aqui no começo da base é porque a base é topzera demais, beleza? Eu estou com três geradores aí lá na base de invasões assim que a gente está pegando, beleza? Eu já estudei a base toda aqui também galera, abri todos os cômodos aí, tudo que tem direito aí nessa base eu verifiquei, tá? No final do vídeo aí vai estar mostrando toda a base aí, tá? Todos os itens que vai vir da base aí, vem no finalzinho do vídeo, se você quiser então acompanhe aí até o final Eu vou abrir aqui os melhores baús aí que para mim são os melhores, tá? Os outros eu achei que não compensava tanto, mas se você tiver curiosidade aí de saber o que tinha no restante dos baús Eu vou deixar o vídeo aí no final, tá? Então só acompanhar aí, eu já vou tacar no C4 aqui e vai vir zumbi aqui atrás de nós, vai vir zumbi Beleza? Falei que é vir zumbi, deixa eu já dar um corte nele aqui já para eliminar rapidamente Beleza? Eliminação no tiro, eliminação no tiro, já era Esses aqui também são facinho, facinho, não tem segredo, tá galera? Já vou pegar o restante dos C4 que ficou aqui, eu trouxe quatro C4 Poderia ter trazido mais, tá? Opa, tem um aqui perdido, qualquer coisa eu pego lá das mensagens Nossa, deu uma bugadaça da hora ali, viu? Toma É, esse baú aqui tá cheio de comida Eu não vou, creio que eu não vou pegar nada disso daqui O que eu vou fazer? Eu vou comer bastante Bastante Para não deixar nada aí, beleza? E já vamos lá para o primeiro baú Que a gente vai tá saqueando, deixa eu ver, deixa eu ver Vai ser essa parte aqui, ó Tá no terceiro aqui, deixa eu já colocar um C4 Beleza, deixa eu sair, né? Vamos ver se vai vir zumbi, será que vai vir zumbi? Não veio Não veio zumbi Beleza, show de bola, então Já vou colocar aqui, peraí Eita, tava escondida as armas, né? Ah, tá vindo zumbi sim, mano Eu tô vendo que tá dando um certo lag aqui, tá galera? Peraí, vem, 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 vem Recebo o que... Ai caramba, ataquei no... Habilidade no errado, no rápido Era pra ter sido nesses aqui, mas não tem problema A eliminação aqui é rápida Tá, show de bola Olha lá, ó, tem um cofre ali também, tá galera? Deixa eu já cortar esse aqui também, mano Que ele já tá muito folgado Tchau Beleza? Ó, aqui vai tá tudo mostrando aí no final do vídeo, tá galera? Aqui é um canil, né? Aquela parte lá dos cachorros Ali até tem um baúzinho ali dentro Mas só tem kit médico, nada de interessante Já vamos pegar esses itens que tá aqui E vou colocar lá na moto É isso mesmo? Deixa eu já pegar aqui, ó Vou pegar isso, isso Mano, essas machadinhas eu tô vendo que vou ter que deixar pra trás Vou levar gasolina Esse aqui também é muito bom de levar E eu vou colocar esses itens já lá na moto Colocar essa habilidade de correr Pra gente ir bem rápido Eu não sei se eu vou morrer aqui na invasão não, tá galera? Porque o negócio é o seguinte Eu tô próximo aí de ter uma invasão de vingança Tô próximo de ter uma invasão de vingança Aí eu não sei se eu morrer ou aparecer lá na base Lá se já vai ter a vingança, beleza? Mas vamos lá, vamos aí Vamos ver os itens aí Eu acho que tem mais lá pra gente pegar Por enquanto eu vou deixar assim Por enquanto eu vou deixar assim É Pilha, eu tô cheio de pilha na base, galera E tem outro baú aqui que vai compensar essas pilhas aqui, tá? Eu vou abrir esse daqui, mano Vocês vão ver, galera O que tem aqui Show de bola, mano Essa base aqui é muito legal, tá? Vamos ver se vai vir zumbi É, se não vir Deixa eu já abrir já esse baú aqui Vamos ver Olha isso, galera Nossa, mano Lotado de armas Lotado de armas Deixa eu já pegar isso daqui E é isso, tá, galera? A gente já encheu já o inventário Vou fazer o seguinte Eu vou, acredito que eu vou morrer aqui Pra gente conseguir levar mais itens, tá? Sendo que essas machadinhas aqui, mano Eu vou acabar deixando elas Eu vou explodir aqui Pera aí que eu vou explodir Eu vou colocar Eu já enchi já aqui, né? Eu já enchi Deixa eu colocar mais armas aqui Vou colocar essa VSS Vou colocar essa 12 Vou colocar isso aqui pra cá Vou deixar todas essas armas aqui E vou fazer mais uma explosão ali Mais uma explosão E vou morrer pra poder levar mais itens aí Beleza, galera? Deixa eu colocar aqui É esse daqui, ó Deixa eu ver Vai ser esse daqui mesmo, tá? Lá eu acredito que a gente já pegou tudo Vai ser o último C4 aí que a gente vai utilizar, tá? Porque já tá muito perigoso Já tá muito perigoso Deixa eu já pegar os itens aqui Ai, cara, me peguei um calcário Eles vão prender a gente aqui Se ficar ali Eu vou deixar um pra eliminar a gente Né? Vou deixar um aí pra fazer a eliminação aí Deixa eu usar minha arma toda Vou usá-la toda É, mas eu acho que a gente vai precisar Encher um pouquinho da energia aqui Beleza? Tá, eu vou deixar só um Beleza, mais um Vem cá Esse aqui eu já vou eliminar Ai, cara Eu não sei se ele Quanto de energia ele vai tirar Deixa eu correr um pouquinho aqui Eu vou tirar essa arma aqui Eu vou dar um Nossa, mano Tô com tudo cheio aqui Pera aí Deixa eu colocar essa arma aqui Eu vou dar mais um golpe nele aqui Beleza? Ó lá, beleza Tá bom assim Vou deixar ele me matar bem aqui Próximo da onde eu vou nascer Eu vou nascer bem aqui, né? Então vem cá, Zumbizão Show de bola Vou deixar ele pra poder levar mais itens aí Pra base, tá? Tranquilo Mais um aí E vamos lá guardar esses itens aí Beleza, galera Já chegamos aqui na base Ainda bem que eu não fui invadido Que eu tava com medo de tipo Dar outra invasão ali Já pensou? Eu tô na invasão Entre aqui e o sobrevivente Porque eu tô no perigo, galera Eu tô no perigo constante aí, tá? Tô fazendo invasão direto Então deixa eu já colocar esse gerador aqui Pera aí Vou guardar esse gerador Já tem mais dois ali Vou colocar ele aqui mesmo Vou colocar ele aqui pra dentro Porque esses malandres Eu não sei se eles levam aí o gerador Eu acredito que não Mas eu não vou arriscar Deixa eu colocar ele aqui pra dentro Eu vou colocar essas armas aqui Agora eu vou voltar lá na base Pra poder levar mais itens É, acho que eu vou assim mesmo Os itens já tá tudo lá Então vamos pegar a motinha aqui Ó, o cachorro aqui veio receber a gente Show de bola Já tô voltando aí, tá dog? Não sinta saudade Que eu já tô voltando Vamos lá pegar mais alguns itens Show de bola, galera Pode ver A base ela não sumiu Tá ali intacta, tá? Então É, funcionando 100% aí Esse esquema aí, tá? É, mano Eu fui dirigir É, é bom que qualquer coisa Eu mato Ele atropelar Esse zumbi aí, né, galera? Vamos lá Beleza Já tamo aqui na base, galera Então deixa eu dar uma acelerada aqui Vamos ver onde tá aquele zumbizão Cadê você? Ele tá vindo por onde? Cadê o zumbi? Tá, deixa eu estacionar aqui então Ele deve tá por aí Perdido aí Ele deve ter saído na Aí, ó Filho da mãe Eu ia matar ele atropelado Mas não tem problema Vai no soco mesmo Tá? Já era, já era Eliminado Vamos ver aqui Pegar o nosso corpo Agora, galera Mano Show de bola Eu acredito que vai conseguir levar aí, hein Deixa eu colocar aqui as coisas Beleza Tá, deixa eu colocar pra cá Mano, é muita Deixa eu colocar Mano, esse aqui Eu vou deixar meu corpo aí Cair daí, velho Deixa eu colocar aqui Vamos ver, vamos ver Vamos ver Cadê minha arma aqui? Oi, cadê meu kit? Cadê meu kit de cura? Aqui, ó Beleza Não tem mais nada Deixei o corpo caído aí Só pra Eu sei que não são players, né Mas tudo bem Vamos colocar já mais alguns itens aí Pra conseguir levar a maior quantidade De itens possível Aqui dessa base Eu não vou estourar mais nada Vou levar esses itens tudo aqui Deixa eu ver Vamos Beleza, tranquilo Vamos lá fazer O restante aí da invasão Pegar aqui Eu nem abri aqui, né Tem uma pá de bilhetes aí Amarelo Vou levar esses bilhetes amarelo Verde eu não vou levar não Porque é fácil de conseguir esse verde Muito fácil mesmo E vamos saquear aí O restante das coisas Que ficaram na base Já que eu morri, né Pra isso Beleza, vou levar esse aqui Agora as pilhos Eu vou levar também Vou levar essas bauxitas Show de bola Vou fazer o saque aqui Na base desse cidadão Levar todos os itens aí Necessários Dá pra explodir mais um C4? Será? Ah, não sei Vamos ver Essa máscara aqui Eu tô com um monte Mas vou levar também A nossa moto lá tá cheia também, né Então é isso Beleza Tem alguns itens aqui de comida Vou trocar Vamos É, vou trocar esse whisky aqui Nossa, tem bastante whisky aqui, velho Eu não vou levar todos Vamos ver Carne aqui pros cachorros E esse prato aqui De comida Beleza Vou deixar esses itens aqui Tem mais uma machadinha aqui Eu vou trocar essa machadinha Por mais um litrão de whisky Beleza Então é o seguinte Os itens na base foram esses Eu não vou levar mais nada Dá pra gente explodir mais ali um C4 Eu acredito que é aqui Deixa eu ver aqui Eu vou explodir mais um C4, galera Deixa eu pegar um C4 aqui Deixa eu pegar um C4 aqui Deixa eu ver, tá? Tá lotado É, eu vou embora com esses itens aqui mesmo, tá, galera A gente conseguiu bastante itens aí Um gerador Um monte de arma Consegui deixar um monte de arma lá também E não se esqueça que no final do vídeo Vai estar mostrando os outros itens que tinha ali, tá? Tem uma dessas portinhas aqui Se eu não me engano é a terceira Que vai ter placa de aço lá Mas são só três, tá? E eu não vou lá pegar Eu não vou explodir aqui Não vou gastar um C4 Pra poder abrir lá de novo, tá? Então, este foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado No final do vídeo vai estar mostrando aí Tudo que tinha aí nessa base, tá? Se inscreve aí no canal Link dos canais parceiros aí na descrição também Mr. Games 2019 Evandro Souza E o Clayton Lash Inativo Games, tá? Tudo aí Visitem lá o canal dos caras lá E se inscreva aí, tá? Te espero no próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Tchau!